Juazeiro! Sejam muito bem-vindos ao Showcast, o seu podcast de basquete. Aqui a gente traz pessoas pra conversar, pra bater papo, fazer fofoca, saber das novidades, de dentro e fora das quadras. Geralmente a gente fala só de basquete, mas o nosso lema qual que é, Guilherme? Não falamos de esportes menores. Falamos! Falamos de esportes menores hoje! Falamos de falar que a gente... Guilherme! Meu Deus, produção! Alguém ajuda a pessoa! Falamos sim de esportes, outros esportes que não são menores. São gigantes! São gigantes! Mentira, depois a gente fala o nosso lema pro nosso convidado aqui, beleza. Mas hoje a gente vai trazer uma das vozes do esporte. Nossa, do basquete também. E a gente vai conversar sobre. Mas antes de tudo, eu peço encarcedamente já pra você seguir esse canal, o primeiro de tudo, siga esse canal. Siga as nossas redes sociais, que a gente fala muita coisa da hora, tá aqui a minha rede social maravilhosa, o Guilherme tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. As redes sociais sociais do canal Chuá, vai aí na playlist, tem muita gente da hora, tem muita entrevista. Cara, se você quiser saber tudo que acontece, gente, sem sacanagem. Todos os personagens principais do esporte, eu vou aqui fazer esse marketing aqui. Nossa, tá aqui, tá? Então corre lá, vai se informar que tá bem legal. As redes sociais também da Live do esporte. Essa produtora maravilhosa, sem eles a gente não estaria aqui. Tem muito conteúdo da hora lá no canal deles, no canal deles não, nas redes sociais deles. Ele tem muito podcast, tem de vários assuntos, de mil esportes, que inclusive... Inclusive? Inclusive essa pessoa já fez esses esportes ou só tá aqui fazendo agora do nada? Eu tô improvisando. Não, surf. Ah, eu sei, a gente vai perguntar. A gente vai perguntar. Só que ó, com mobilismo? Não. Então não, não. Então ótimo. Então, mas vai lá que tem muita coisa daorinha. Tá bom? Muito obrigado. Vai, Guilherme. E vamos aproveitar e falar da KTO. KTO é a nossa parceira, KTO.com. Já tá aí na sua tela o QR Code. Pega seu celular na câmera, aponta ali pra aquele QR Code que já vai te mandar lá pro KTO.com. Você faz o seu cadastro e no seu primeiro depósito coloca o código GIOVA. E lá você pode brincar em todos os esportes. Você pode em basquete, em futebol, natação, mas hoje lá você pode ir lá no tênis e na NFL, tá? NFL. Você pode ir lá também. Lembrando que é pra se divertir, pra dar uma emoção a mais quando você vai assistir o jogo lá, pra brincar. Não vai achar que você vai fazer uma vida disso aqui. Você não vai fazer não, tá, gente? Vai brincar lá na KTO, que é esse o grande objetivo aqui. E aproveitando que estamos falando da KTO... Que? Ah, ele também. O nosso convidado também é parceiro do KTO. Então a gente já tá em casa, já tá em casa. Então a gente tá muito em casa aqui porque temos aqui uma das vozes de que, Gabriela? Não, de todos os esportes. Se você é basqueteiro, você já escutou, se você... Agora, se você é apaixonado pelo tênis. Agora. E se você é apaixonado por NFL, você conhece muito bem essa voz aqui. A voz aveludada, ela é uma voz que todo mundo conhece. E além de ter essa voz aveludada, ele melhora. Ah, pronto. A questão visual da transmissão. Não. Porque além de tudo, é um homem lindo, maravilhoso. Fernando Nardini, muito obrigado. Obrigado, Gui e Gabi. Eu fui ganhado. Não tem jeito, cara. O que, lógico? Não, sabe o que acontece? O Guilherme vai te explicar, vai. Não, é porque a Gabiela sempre fala. Tá vendo, Guilherme? As mulheres, pra ir pra TV, além de saber, elas têm que estar impecáveis. E eu tenho que ver cada homem. Aí eu falo, com o Nardini não acontece isso. Tô dando a deixa, tô dando a deixa. Não, você tá lindo. Ah, obrigado, pô. Você é lindo, mas porque você, só eu que dou uns gritos lá. Eu falo, você não pode parar de vir. Porque ela te arruma pra sair de casa. O que que tá acontecendo aqui? Então, vocês estão com dois homens lindos. Gente, o que aconteceu com o programa hoje? Guilherme do céu. Obrigado por ter vindo. Obrigado vocês. Um prazer, uma alegria estar aqui. Ai, gente. E tem muita coisa pra gente falar. A gente vai chegar na NFL e tal, mas vamos falar um pouquinho. Não, peraí. Superbossiano. Vai ter. Vai ter. Então, pronto. Continua. Ah, então eu vou falar também. Não, o que vai ter, vai ter, mas que eles vão pra lá, entendeu? Então a gente já, pronto, já foi. Estaremos lá. Estaremos lá. E a gente vai. Em Vegas. A gente vai também. Tô jogando aí. Mas vai que alguém tá vendo e fala, vamos levar também, pra ficar fazendo numa mesa redonda. A gente fica falando de qualquer coisa. Seria demais. Mas eu... Tá, mas comece com a entrevista, Guilherme. Vamos lá. É... Já tá um montão de tempo. Até perdi o fio da meada aqui, mas vamos começar. Do começo, você sempre quis fazer jornalismo? Não. Não? Eu sou um atleta frustrado de voleibol. De voleibol! Você jura? Eu também sou. Então, peraí. Então, como é que o esporte entrou na sua vida? Vamos começar do começo. Sempre pratiquei. Meus pais sempre foram muito entusiastas, assim. Então, sempre incentivaram muito prática de esporte na escola. Então, eu jogava de tudo. Só que chegou uma hora que eu falei, não, vou ler o que eu quero. Então, aí, cara, eu treinava na categoria abaixo, na minha, na categoria acima. Passava tardes e tardes. E ali eu fiquei... Cara, chegou uma hora que não deu mais. Tava na hora de decidir o que fazer da vida. Ser atleta não ia rolar. Aí, eu falei, eu preciso trabalhar com esporte. Aí, eu falei, eu vou fazer educação física ou vou ser jornalista? Olha! Aí, prestei as duas coisas. Entrei em educação física. Entrei em jornalismo. Falei, não, eu vou aqui porque eu gosto de escrever. É... Ler e escrever sempre foi um negócio que eu gostei muito. Ah! E aí, assim, eu entrei pra trabalhar com esporte. Eu jamais pensei em fazer jornalismo geral. Pode acontecer um dia numa necessidade. Agora, se eu puder escolher, eu vou trabalhar com esporte que... Acho que faz bem pra gente, né, cara? Nossa! Trabalhar com jornalismo geral hoje é muito pesado. Nossa, bad, né? O esporte, você leva um pouco de alegria às pessoas em momentos tão difíceis. Então, eu acho que, além de levar essa emoção, de relatar os jogos ali, contar grandes histórias, eu acho que é a coisa mais fascinante dessa atividade. E... Muito louco, desculpa, porque ninguém nunca... Tipo, a pessoa é atleta, parou de jogar, vai fazer... E aí a pessoa fala jornalismo, né? Tipo, é raro. Todo mundo que vem aqui fala, vou fazer educação física, só pra continuar no esporte e tal. Faz muito sentido. Não fiz isso, mas faz muito sentido. Você foi pro lado completamente oposto, né? Tá bom. Tudo bem, não vamos falar não é sobre mim. Vai! É, é. Mas aí na faculdade você já começou a ter estágio com alguma emissora, algum jornal falando especificamente de esporte? Ou você foi algum... Meu primeiro emprego foi numa rádio que funcionava dentro do Centro de Tradições Nordestinas. Chamava Rádio Atual. Ah, legal! Aqui em São Paulo. Isso. E ali eu fazia o plantão esportivo e aí eu já começava... Você fez na voz, né? Eu já começava a fuçar por várias coisas numa época em que o acesso à informação não era tão fácil. Então, resultados de campeonato alemão, inglês, italianos, campeonatos internacionais. Então, daquele bate-bola de passar a placar resultado no final da jornada esportiva. Ali era a minha primeira atividade e aquilo ali passou a me dar uma relação legal com o futebol internacional, que é um negócio que eu gosto muito até hoje. Sim. Faço alguns jogos na ESPN também e tal. É um negócio que eu acompanho. E no segundo ano de faculdade, eu entrei como estagiário na Bandeirantes, na TV Bandeirantes. Aí, cara, foi tudo muito rápido e eu devo tudo isso ao Toninho Neves, que é um pai profissional pra mim, assim, um cara que me abriu todas as portas. Eu tava na faculdade ainda, entrando no terceiro ano de faculdade, eu tava contratado na Bandeirantes como assistente de produção. Nossa. No quarto ano de faculdade, eu tinha 20 anos e eu fui pra Sydney na Olimpíada. Ah, que isso! Então, cara, aí o bichinho do esporte olímpico me pegou aí de uma vez por todas, sabe? Você foi pro melhor lugar. Não, sem Sydney ainda. Não, espetacular. Assim, inesquecível. E, cara, aí daí comecei a fazer um pouco de tudo. Nessa época aí eu já era meio que produção e edição, na época de Sydney. Aí, 2002 eu passei a fazer reportagem, 2003 reportagem e apresentação, 2004 fui pra Atenas, já como repórter e apresentador. E aí, em 2005, eu saí da Bandeirantes pra Record. Fiquei na Record de 2005 a 2012 e de 2012 até agora na ESPN. E quando que veio a questão, o fato de você se transformar num narrador? Dessa inquietação de não fazer a mesma coisa. Porque, como eu disse, eu entrei como estagiário e fiz absolutamente tudo numa televisão. Tudo, tudo, tudo. Aí tava fazendo reportagem, um negócio que eu gosto até hoje, que eu sinto falta de rua às vezes, de... Puta, não, me dá aqui. Me dá aqui que eu quero fazer isso aqui. E aí, cara, eu falei, não, eu preciso fazer um outro negócio, um negócio que me desafie. E aí, eu tava na Record, e a Record adquiriu aquele pacote olímpico a partir de 2009. Sim. Que eles pegaram todos os Jogos Olímpicos e Pan-Americanos. Os Jogos Olímpicos eram só 2012, mas os Pan-Americanos eram até 2019, se não me engano. É, eu lembro, 15 eles estavam. Estavam. E aí, 2010, tem os Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver. E foi a primeira vez que eu narrei, Olimpíada de Inverno. Gente... Esqui, essas coisas, assim. O negócio que eu adorava acompanhar, porque a TV Manchete, ela passava muito enlatado de esporte de inverno, e a Manchete, se eu não me engano, ela transmitiu Lily Hammer, que são os Jogos Olímpicos de Inverno de 98 ou 94. 4, acho. Acho que era 4. É, eu fui por lógica, né? É, porque é 4 anos era... E aí, assim, eram algumas coisas que eu já conhecia, outras que eu tinha que me preparar, que eu tinha que estudar, e esse negócio de se provocar, de buscar coisa nova que te desafie, que te provoque, que te lida na zona de conforto. E eu comecei a narrar com o esporte de inverno. Aí, depois, 2011, teve Guadalajara, que eu fiquei muito frustrado de não ter ido para a cobertura em loco. Aí, eu fiquei, e os caras falaram, ó, vai ter Guadalajara de monte na Record News, que era o canal menor. Você quer narrar? Falei, ah, já enfiei o pé na Olimpíada de Inverno, vou narrar Guadalajara? É, ó, claro que vou, tá doido. Cara, e aí, ali, eu fiz jogo com o Rogério Sampaio, com o Oscar no basquete. Fiz jogo com um monte de gente, cara, que era atleta na época, que eu era moleque. Sim, sim, que legal. Que eu torcia, é como fazer tênis com o Fino hoje. É. Era gente que eu torcia, fazer com você. Era gente que eu torcia e, cara, que hoje tá do meu lado. Então, eu vi ali uma grande oportunidade e, ali, eu comecei a narrar com muito mais frequência. Aí, acabou 2011, 2012, vinha a Olimpíada, a Record ia fazer a Olimpíada. A Record falou, não, mas agora você vai para a Olimpíada. Eu falei, não, mas agora eu vou para a ESPN. Aí, o Palomino foi lá me resgatar, quando nem eu acreditava em mim mais, porque eu tava, pode falar, broxado na Record, totalmente broxado, desanimado, autoestima lá embaixo. O Palomino falou, não, vem cá. Aí, eu fui para a ESPN, comecei apresentando o Sport Center, e aí, as portas foram se abrindo em outras tantas modalidades. Você narrou o Curly? Mas, Guilherme, deixa eu perguntar lá da Sidney. Meu Deus, Guilherme. Já tá longe, né, Sidney? Já cheguei em 2012. Meu Deus, eu tô tipo... O Curly, a gente só liga quando tem, quando tem limpeza de inverno, que daí parece... Você já tentou fazer aquele movimento? É animal, cara. Você já tentou fazer aquele movimento? Não, é mal, cara. Porque é uma bocha no gelo. É, não, é muito bom aqui. É muito bom aqui. Guilherme, se você trazer uma profissional... Ele vai me dar um soco na cara, eu sei. É, 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 é tipo, é uma coisa horrorosa o que você acabou de falar. É tipo, num nível assim... Desculpa, eu me empolguei, Gabriela. Vai você, fala. Não, é porque, calma. Você foi pra Sidney, você era assistente... O que que era? Assistente de produção. E o que que você fez lá? Olha que é onde eu quero saber as coisas. Você já foi lá pra Guadalajara. Não, correria, correria e edição. Porque eu já editava. Mesmo com assistente de produção, eu já editava. Editava vídeo? Editava matérias. Né, dos repórteres que eu ia pra rua. VH, o que que era? Era em beta, né? Nossa, Deus. Eu não estou entendendo. Não, só quero uma pergunta. Você não dormiu? Porque era de manhã. Não. Ah, não. Era um esquema muito louco. Mesmo que dormisse, mas... Porque era de manhã aqui, né? Era um esquema muito louco. Era um esquema muito louco. Era um esquema muito louco. E você tinha acesso aos lugares? Por exemplo, você foi ver o Ian Topps? Sei lá, você foi ver a galera? Você tinha acesso ao... Eu vi... Tudo é que você via na TV, ó. O revezamento 4x100 medalha de prata eu vi no estádio. Foi animal. Animal. Inesquecível, assim. Animal. Não vi natação, infelizmente. Não consegui ver. O que mais que eu vi? Eu fui ver um jogo de hockey na grama. Porque o time da Austrália é muito famoso no feminino de hockey na grama. Sim, 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 sim. As Matildas. O que mais que eu vi? Acho que só, viu? E mais um dia de atletismo, se bobear. Você não teve história de pegar a enterrada do Vince Carter por cima do Ferner de Weiss, não? Eu não vou falar mais. Ah, mas é que eu tô falando que der, minha. Eu tô querendo falar. Não, vai. Era só isso. Qual é a enterrada do Vince Carter? Aquela enterrada famosa do Vince Carter. Ele pula um cara de... A gente não fala de esportes menores, né? A gente tá falando de outra coisa. A gente tá falando de... De pé, ô. Desculpa aí. É a Olimpíada. Ó lá, perdi o fundo da meada. Ah, não. Pera, a minha pergunta é, você acha que essa experiência que você teve com... Quantos anos você tinha? 20? 20, 21. Na Olimpíada, você acha que isso, tipo, se você não tivesse ido, você acha que a sua carreira teria ido, sei lá, teria escolhido outra coisa? Ou aquilo, cara, você foi no filé, malandro, entendeu? Você foi no filé do filé com 20 anos, né? Não, eu não acho que eu ia ter escolhido outra coisa, mas que aquilo ali te dá um... E agora, vou fazer o quê? Um fogo. Não, pelo amor de Deus. Você vai pra onde? Qual que é o top do jornalista esportivo? Não é, então. Olimpíada. Assim, é o que eu mais amo. Eu nunca cumpri uma Copa do Mundo à Vera, assim, de verdade. Nunca narrei um jogo de Copa do Mundo. Mas, pra mim, Olimpíada é o... Cara, é o supra-sumo. É a Disney, total. É, total. Total. É muito bom. E, assim, graças a Deus, desde então, entre Olimpíada e Paralimpíada, eu só não fui a Tóquio. Nas outras todas, eu fui. Você foi em Loco? Em Loco. Em Pequim e Londres, eu fui na Paralimpíada, eu não fui na Olimpíada. Ah, tá. Mas eu tava lá em Loco. Você tava lá. Nossa, é uma... E é uma doideira, né? É, e é muito legal. Paralimpíada, cara, é uma experiência punk, assim. Animal, 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 animal. O que te ensina, cara? Ah, imagino. É, e assim, fora dessa peguice, dessa coisa que até irrita o atleta paralímpico de a superação, não sei o que, não sei o que. Porque eles não nem olham. Não, os caras são atletas. Sim. O que te surpreende, o que te choca é ver o quão profissional eles são, apesar de todas as limitações. Sim. Então, é um negócio, e assim, só cresce, né? Só melhora. Todo ano, e o Brasil é top 5, cara. O Brasil é a potência paralímpica. Então, é muito legal de ver. Mas a preparação pra você, ela é muito difícil, né? Porque você tem diversas categorias dentro de uma modalidade. Sim. E aí você tem que saber tudo isso. Você começa a aprender sobre classificação funcional, saber o que é o nadador S1, o que é o nadador S2, S3, S4, S5, S11. Porque ele tem que explicar tudo. Daí entra, é, tá bom, aí era a pergunta sobre a narração, né? Aí, bom, você entrou como assistente, e aí você foi começar a narrar, desculpa, é que você falou muito rápido, eu me perdi. Foi quando você começar a narrar, tá. E aí foi quando você narrou todos os esportes, ou você começou... Esporte de inverno, 2010. De inverno, tá. E aí, em 2011, com a Dalarma, no Pan-Americano, já a maioria dos outros. Como que você, sei lá, como que você, porque assim, eu entendo que futebol ou basquete são regras que você tem acesso à vôlei, tem acesso... Tipo, como que você adquire esse conhecimento, o que que faz... Qual é o seu estudo pra isso? Bom, primeiro, que assim, óbvio que tem modalidades que elas te exigem um pouco mais e elas são detalhistas num nível que você não vai saber identificar. Por exemplo, você tá narrando ginástica, a sua função ali é apresentar atleta. Ó, a Gabriela, ela ganhou medalha de prata nos Jogos de Tal, ganhou medalha de ouro, ela fez isso, isso e aquilo. O principal adversário é dela, ela tem um movimento assim, assado. Só que na hora, você vai jogar a bola pro comentarista. Porque é comentarista que vai ver se é um duplo twist carpado, se é... Sim, ótimo. O que que é aquele, né? E assim, mas são coisas que eu sempre assisti, porque o meu pai se irritava comigo porque eu passava o domingo assistindo o show de esporte na Bandeirantes. E era desde golfe, passando por sinuca, tênis, futebol, tudo. Então eu sempre assisti um pouco de tudo. Sim. Então, é rara a modalidade que pra mim ela é totalmente desconhecida. O negócio que a ESPN me provocou, entre aspas, a fazer foi o rugby, que eu nunca tinha prestado atenção em regra. Assim, o Ari hoje faz com maestria, porque ele fez muito lá do Martoni que manja pra caramba. Agora, tem faltas, tanto no rugby quanto na própria NFL, que você não consegue ali a olho nu identificar. E o cara que acompanha, o cara que é da modalidade, ele bate o olho e fala, pô, aconteceu isso. Entendi. Então, é um negócio assim, que você tem que meio que tomar cuidado e, principalmente quando são modalidades menos difundidas, é difícil você achar um equilíbrio entre não ser extremamente didático a ponto de irritar o cara que é consumidor assido, que manja, e não ser extremamente técnico a ponto de deixar a pessoa que tá chegando boiando. Sem entender nada. Então, esse é um equilíbrio legal de você procurar. Não, mas pra tudo. Pra várias modalidades. A não ser essas mais óbvias. É, e tem uma questão de linguajar também, né? Dos termos que você usa, que beleza, tem o português, beleza, mas você tem o termo pra basquete. Pra basquete... Jargões, jargões. É, jargões. Jargões é pra... Não, é a terminologia de cada uma modalidade. É. Mas isso que é difícil de você aprender, porque assim, beleza, o NFL, você já tá fazendo faz tempo, o tênis já é identificado, o basquete também, mas você pega um rugby do nada, assim, como é que se faz? É. É meio, assim, primeiro você... É meio que um workshop, né? Você vai fazer alguma coisa, você fala, peraí, deixa eu procurar aqui, seja no arquivo da ESPN, seja no YouTube, em qualquer lugar, não. Preciso assistir e ver como é que se faz. Tá. Por exemplo... E sozinho isso, porque não tem alguém que vai lá pra você falar... Não, ó. Não. Não, assim... Eu acho que um dia existiu isso em televisões maiores. Tá. Globo. Será? Acho que um dia as coisas já eram um pouquinho mais prontas. Tá. Mas nas outras, assim, é... Vai lá, irmão. Se vira nos 30. Corre atrás. E é legal. Sim. Você corre atrás. É legal. O problema é quando o cara... Sei lá. Sexta-feira, segunda-feira você faz. É. Esse que é o duro. É. Exato. Se você tem, sei lá, uma semaninha ali, você tem tempo hábito. Você vai se preparar. Por exemplo, se me jogarem pra fazer um skate agora, eu vou precisar fazer uma imersão aí, por exemplo. Entendi. Virou modalidade olímpica. Surf. Surf. Eu sei algumas terminologias, mas se me puser pra narrar, é workshop também. É. Eu tinha noção... Eu achava que o narrador tinha algumas coisas... Eu sei que depois ele vira... Ele vai meio que se encaminhando e a voz vai meio que se atrelando ao esporte. Mas eu achava que era isso. Não achava que o cara tinha que saber narrar todos... Tipo, eu tive conhecimento aqui, com os convidados, assim. Porque eu achava que é... Imagina. Que o... Sei lá. Esqueci o narrador, gente. O da Copa. Galvão Buen. Galvão, caramba. Só o Galvão. Só o Galvão. Só o Galvão. Eu esqueci, gente. Entendeu? Eu sei que ele narra outras coisas, assim. Na minha cabeça era uma coisa muito específica, entendeu? Não, tem gente que prefere ficar... Não, eu entendo. Sim, sim. Mas, de novo, é fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa pra mim me deixa entediado. É. Então eu quero variar. Pois é. Porque você narra esportes de ritmos muito distintos. Muito. Assim, é... Do tênis pra NFL é o maior abismo que se possa imaginar. Assim, ver você e o Meligeia e a Randall é assim... É uma calma, é uma paz. É honesto. E olha que a gente dá uma bagunçada, hein? É. Vocês bagunçam, não me dá, não me param, porque aí acontece... É rá, rá, rir, 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 nananã. Aí, tipo, o NFL... Como que é esse? Como que você acha? Não, foi legal um dia... Ah, conta. Temporada passada, retrasada. Aham. Que eu saí de um jogo da NFL e entrei no tênis. E aí, o que você faz? É como se, cara, é como se você tomasse um Dormonide, cara. Sai da NFL, você tá cheio de energético na cabeça, toma um Dormonide e vai pro tênis. Porque são mundos completamente diferentes. E você não pode ser acelerado no tênis, você vai irritar o cara que tá em casa. Exatamente. O cara não quer você gritando a orelha dele. Que é o versão da bola. Ainda mais por falar em público específico, o do tênis... O do tênis é cri-cri. O do tênis é cri-cri, cara. Sério? Por quê? Sim. Quero saber. O que que é? Primeiro, cara... Eu sei do basquete, eu quero entender do tênis. Tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. Primeiro, que no Brasil, com essa história de achar que é tudo meio futebolizado, que você torce para alguém, já transforma um pouco a narração de tênis. Ah, então, na época do Big Three, por exemplo, de Federer, Nadal e Djokovic, se você se empolga com o lance de um, você tem que se empolgar no do outro. Se você não se empolgar no do outro, você é torcedor, você tem que ser ansioso. Então, já começa por aí. Aí, tem uma outra questão. E agora, nesse momento mais particular, assim, de ESPN, que a ESPN pegou todos os direitos de tênis. Tudo que tinha no mercado, a ESPN pegou. As pessoas reclamam de escolhas de jogos. Está passando a biadade, mas ao mesmo tempo o Nadal. Porra, dane-se a brasileira, eu quero ver o Nadal. Aí, você passa, o Nadal não passa a biadade. Porra, vocês estão passando o Nadal e a brasileira que está jogando, vocês não estão passando. Então, tem sempre alguém insatisfeito. Então, o tênis é um negócio complicado, cara. É um negócio complicado. O público do tênis, ele é cri cri. Manda uma mensagem, fala, filho, assina o Star Plus. Você vê os dois. A melhor alternativa é essa mesmo. Os dois fazendo um jabazinho básico aí do outro. Agora não é jabá não, agora é... É real. Facilita a sua vida. Aí você escolhe. Cara, assim, especificamente no tênis, quem gosta de tênis e tem o Star Plus, tem tênis o ano inteiro. Tem. Todas as semanas. Exatamente. Pode não ter narração em português. Mas vai ter. Mas vai ter o tênis. É verdade, a gente passa a falar e fala, não é possível que está rolando os tênis de novo. Toda hora vai ter tênis. Toda semana tem. Toda semana tem. Caramba, é muito doido. Não sabia, porque é verdade, faz sentido. Não, eu quero aproveitar que nós estamos no tênis, né? Porque você criou uma identidade muito grande, que a sua sintonia com o Fino é maravilhosa. É absurda, é absurda. Né? Mas você está jogando tênis também. Estou tentando, né? Não, mas você jogou quando você era mais jovem? De moleque, não. Assim, eu fiz... Eu joguei de fim de semana com amigos, que faziam aula de tênis. Foi a minha maior relação. Depois de velho, eu comecei a fazer aula. Depois de velho, assim, quando eu comecei a narrar mais tênis mesmo, eu comecei a fazer aula. Então faz uns 10 anos que eu jogo. Mas é difícil demais, cara. É muita coisa para errar. Eu falo para o Meligene, isso aqui é esporte para louco. Porque você tem que acertar, cara. Então você tem que acertar o movimento. Aí você tem que acertar a distância da bola. Você tem que acertar a passada. Aí você tem que respirar. Eu não respiro. Eu esqueço de respirar. Você não volta a puto. O meu técnico fala, cara, você está parecendo um baiacu. Você vai inchando, inchando. O ponto vai rolando e você vai inchando, 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 inchando. Então, é muita coisa para você pensar. É muita coisa para você pensar. E além de tudo, você tem que ter o controle emocional de não pirar e não começar. Porque a hora que você pira, é o primeiro sinal para você se estrepar. Sacar uma bolada no adversário. Por exemplo. Aí você valorizou mais, assim, o tenista. Muito. Muito. Porque eu vi. Eu falava, vai, isso aí eu prego. Vale nada. Vai jogar lá. Vai jogar lá. Você não se sente no direito de criticar mais ninguém. Eu vi o Federer, eu falava, gente. Não é fácil, né? Com esse físico. Porque foi o que a gente falou hoje no programa. Gente, você olhava o Federer. Com aquele físico bom, mas assim, tinha pancinha. Ele perdeu a pancinha depois de mais velho. Depois que ele precisou um pouquinho melhorar o físico, aí você jogava contra o Nadal, que era um touro, um negócio assim, absurdo. O cara tem que estudar anatomia no cara, né? Absurdo. Não, mas assim, ainda que o Federer não fosse um cara musculoso, definido. Como nem é o Djokovic, embora o Djokovic seja um cara ultra elástico, esguio. O Federer, se você olhar a movimentação de perna dele, é um negócio sobrenatural. Sobrenatural. Não é um cara forte, mas é um cara de perna, frenético, extremamente rápido. Então, acho que, assim, esse, sem dúvida, é um dos segredos do Federer. E que ajudou as aulas de fênis nas relações? Sem dúvida. Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Esse, assim, de todos esses workshops que a gente faz pra narrar as coisas, esse, pra mim, é um masterclass, cara. Quadra. Vai lá jogar. Eu acho. Às vezes a gente pergunta aqui, a gente acha que o técnico tem que ser jogador, jogador pra ser técnico, sei lá, qualquer coisa. E aí muitos falam que não, não precisa, vai, não sei o quê. Mas às vezes, eu digo, a experiência de você saber ali, não precisa ser o melhor, não precisa ter sido o melhor, mas ajuda pra você se colocar nesse lugar, né? Sem dúvida. E assim, ainda que o cara não tenha jogado essa vivência, algum curso, alguma coisa pra estar imerso ali, o cara tem que ter tido. É, 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 a gente fala, fala um pouco, fala no basquete, porque eu acho que os, os colegas, é, os que, não os que vieram da quadra, os que vieram do jornalismo, né, de comentaristas, tipo, vai fazer um curso de técnico, de basquete, né, no caso aqui. Não, não porque, pra que você não saiba, mas pra você entender o que o cara tá pensando. Lógico. Né, porque às vezes, você tá falando uma coisa ali... E por mais que faça, a hora que a gente tá ali, por mais que a gente tenha essa informação, essa bagagem, tem coisa ali que só você vai ver. É, não, mas de dúvida, mas é, é, isso aí, cara, tipo, tem tanta coisinha ali, o cara, né, é, aquilo que a gente fala, ou, às vezes, o cara não tá livre, estão deixando ele livre, é aquilo que eu gosto de falar, né? Por quê? Porque é a estratégia do time, né? E aí, se você falar, não, mas aí o cara mete duas bolas. Ah, mas também os caras tão deixando livre? Não, a estratégia do cara é deixar livre. E isso são, essas coisas, de você voltar na quadra, ou fazer um curso, é o que vai trazer pra você esse conhecimento e entender. Essa visão, né? Essa visão, né, que eu acho que é o grande ponto de você... Você já, porque a gente tava falando sobre experiência, né, tipo, de você, né, tá na quadra, porque melhorou, não sei o que, né, você tem o costume de ver os jogos que você narrou? Não, Gabi. Nunca? Você também tem pavor, você tem pavor? Me incomoda, me incomoda, eu não acho legal. Mas nem um pouco, assim, pra saber... Não, se tem um jogo que eu acho que hoje eu não entreguei um bom trabalho, eu vou lá ver. O que que é não entregar um bom trabalho pra você? Não sei, assim... Eu sei que difere. Natural do ser humano, tem um dia que você tá melhor, e um dia que você tá pior. E aí, o dia que você tá pior, você tende a achar que você não fez um bom trabalho. Você tá voando, você tá meio desconcentrado e coisa do tipo. Quando eu me sinto assim, eu vou lá ver de novo. Você acha que é uma questão de ritmo? Acho que não é nem ritmo, é foco mesmo. Tá. É foco, por exemplo, jogo de NFL, que te exige uma concentração muito grande durante muito tempo. Sim. O tênis também, mas no tênis você fica mais quieto do que falando. Sim. Só que no NFL, cara, você fala, fala, fala durante quatro horas. E tem hora que você dá uma viajada. Ah, porque, cara, é muito intervalo. Sim. Então, no intervalo, você se permite dar uma... Tá. Só que, cara, você tem que pegar de volta e continuar. E é uma dinâmica complicada, porque você tá seguindo a bola, você tá dividindo com comentaristas, às vezes com comentários de arbitragem. E aí você tem um calhamaço de papel que você preparou ali de informação, que você tem que achar a informação certa na hora certa. Quando não tem ali, tem o que vem do Slack, que a gente usa no NBA também, que aparece ali a todo tempo, com os caras alimentando de informação. Então, é uma dinâmica que te exige muita concentração. Quando você tá meio avoado, me incomoda. Tá. E é um estado, eu falei, nossa, hoje eu não tô legal. E você tenta ali mudar, e nem sempre parece o necessário, sabe? Se você entra numa transmissão e você fala, putz, hoje eu não tô legal. E você tenta consertar no meio, no final você tem a sensação que você não conseguiu. Porque você tá com aquela ideia do começo. Entendi. Então, nesses dias eu vou olhar de novo. Mas é rapidinho. Pra ver se eu fizer uma bobagem. Tá. Mas, em geral, eu não vejo, não. Não gosto. Existe uma forma de você treinar isso? Eu digo porque, assim, com o jogador, tá, você treina, meu remesso tá ruim, eu vou lá. Como que eu posso treinar isso? Eu só quero que você comentar isso. Então, a prática te faz, mesmo nos dias que você não tá se sentindo bem, vou usar a palavra forte, tá? Você enganar. Ah, tá. Você fazer um trabalho que o telespectador não note que você tá avoado, mas que você, dentro de você, na sua autocrítica, na sua cobrança, você não se sentiu melhor aquele dia. Um piloto automático. Isso. Tá. É, é isso. Vai no... É, é isso. E, bom, você já começou a falar de NFL, e aí eu já quero aproveitar também, né, questão de, não tão falando de preparação e tal. Eu entendo que um jogo de NFL é um dos mais difíceis de se preparar. Por quê? Pronto. Obrigada. Essa é a primeira pergunta. Não sabia. Não mais uma. É, mas por que que é tão difícil e quanto tempo você leva para um jogo de NFL? Pelo menos quatro horas. Pra preparar. Pra preparar. E tem que lembrar que são mais quatro horas de jogo. De jogo. E às vezes tem um abre-o-jogo também de uns 45 minutos. E... Uau. Porque, assim, eu não vou ser hipócrita, demagogo aqui de dizer que a gente lê todo o release de todos os times antes de todos os jogos, porque os releases tem 300 páginas. Não dá, não dá. Não é forma de falar. Tem pelo menos 300 páginas. Então, você vai ali nos pontos principais. Tem coisas que você não vai precisar. Você vai nos pontos principais e procura. Aí, beleza. Aí você... Isso é... Cada time tem um. Aí, a liga manda lá um preview de cada semana. Então, você já tira mais informação dali. Você vai tudo reunindo num documento. Aí, o SIG da ESPN, o Departamento de Estatística da ESPN, manda mais um pack de estatísticas e curiosidades. Você vai e reúne esse documento. Aí, você tem jogadores. Ah, quem tá dentro, quem tá fora essa semana. Ah, os jogadores tal que fizeram isso, isso, isso e aquilo. Você também já reúne os principais destaques do time, pelo menos, porque você tem que ter uma informação a mais quando o cara faz alguma coisa no jogo. Então, já é mais um negócio. Aí, você reúne tudo isso. Chega ali na hora, perto da transmissão. Então, você... A liga disponibiliza um negócio que se chama Capsules. Cápsulas. Cada time tem uma folhinha dizendo o que cada um dos principais jogadores, eles pegam ali uns 10 jogadores em média, o que esses caras fizeram na última semana. Então, vamos supor, o Pucca na Cua, que é um dos caras mais falados aí da temporada. O cara do Wide Receiver do Los Angeles Reds. Travis Kelsey. Travis Kelsey. Travis Swift. Travis Swift. Esse é o meu único nome que eu sei. Esse cara, na semana passada, teve tantas recepções pra tantas jardas e um touchdown. Aí, no último jogo contra o adversário de hoje, ele fez isso, isso, isso e aquilo. Então, é tudo coisa que você vai reunindo, 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 reunindo. Tá. Então, no final das contas, você tem um documento grande e um monte de lugar pra procurar informação. Só que você tem que achar isso na hora que acontece. É, embaralha a cabeça. Por isso que te exige. Entendi. É, mas é, de novo, é muito legal esse trabalho de pesquisa. Eu adoro fazer. Eu adoro fazer. Eu vou dizer que eu adoro, porque a temporada é curta. Se a temporada tivesse 10 meses, eu não sei se adoraria tanto. Não, se fosse 82 jogos que nem a NBA, eu não sei se você achar... Exato. É, não pode também, também não ia ter esse nível. Porque não ia cobrar jogador, né? Não. Será que não? Mas ia ter o tri... Gente, eles iam brotar jogador lá. É, mas aí não ia fechar a conta. É, mas aí não ia fechar a conta. É, né? De salário, né? Tem razão. Pra fechar a conta daí com a americana aí... Não, é, não funciona assim. Aí você já... Nossa, então é muito preparado. Não, exige... A NFL exige bastante coisa. E esse ano teremos Super Bowl e Loco. Teremos Super Bowl e Loco. A gente vai... O Paulo Antunes e o Conrado, que já estão lá no São Paulo, que chegam na segunda. A gente chega na quarta-noite, faz o jogo no domingo e volta na segunda. E você já fez ano passado, não foi? Não. Quer dizer, é... Ano passado não, foi passado sim. Foram. Que foi aonde? Foi em Los Angeles. No SoFi. E conta um pouco pra gente, porque assim, o que se fala, né? Que a gente sabe assim, é que a NFL, ela faz um trabalho de... Como é que é a palavra? Ativação muito animal. Nossa, muito animal. Nossa. Conta pra gente um pouco como é que é essa ativação do Super Bowl, que você estava lá a semana toda, né? Sim. Cara, é um negócio muito impressionante. Porque a semana inteira, a cidade respirando aquilo ali, eles isolam uma parte da cidade, eles fazem um bairro de NFL. Um bairro? É, um bairro. É como se fosse um bairro. De tanta atividade. Tem lá o NFL Experience, tem lá todas as ativações de todos os patrocinadores, que são zilhões. Então, eles mobilizam uma parte muito grande da cidade, assim, pra fazer absolutamente tudo. É experiência pro patrocinador, é experiência pra convidado, é experiência pro torcedor. Então, quem não vai, e é muito caro pra você ir no jogo, né? Parece que nesse aqui o ingresso mínimo é 11 mil dólares. É. Uau. Quem não vai, desfruta dessa... do Around the Game, sabe? Da experiência fora do jogo. Então, americano pra fazer isso, não tem quem seja melhor, né? E tem muita gente de fora que vai pra curtir só isso. Sim. Sim. Porque você chegar e entrar no jogo, cara, é... é uma possibilidade muito remota. Ainda que aconteceu, e isso aconteceu em dois mil e... dois anos atrás. Vinte e dois? Vinte e dois. Porque os times que foram pra final, Bengals e Rams, ainda que os Rams fossem de Los Angeles, não tem lá uma torcida nacional como tem em outras equipes. Então, muita gente que tinha ingresso, botou pra revender. Então, na semana anterior, tava a revenda por 10 mil dólares, quando chegou dois dias antes do jogo, pra não encalhar ingresso, tava 3 mil dólares. Então, muita gente que tava ali e pegou, pô, peraí, 3 mil dólares... Tá, pode morrer. É uma porrada. Mas podemos ir. Mas vamos, né? Mas não vai ter outra oportunidade nessa. Não vai ter outra chance. Exato. Vende o rim, mas vai. Sim. No caso, nós 3 mil dólares, quanto que é? Quinzão. 5 mil... 10 mil... 15 milhões de reais. 100 mil reais. Quinzão. Então, isso acontece, mas assim, é... É difícil de acontecer. É raro, né? Esse ano aqui, por exemplo, tá pintando uma final entre Baltimore e San Francisco. Se tiver revenda, vai subir o preço, não vai cair. Ah, sim. Ah, sim. Porque há algum desesperado ali, ah, não, vai aqui. Você tem um ingresso. Você pagou 10 mil. Chega lá na hora. Você não torce pra nenhum dos dois times. Você bota a venda por 20, vai um louco e paga, você ganhou 10 contos. Só por ter o ingresso. Olha que beleza. E eu sei que é uma pergunta retórica, que a resposta é fácil, mas a experiência de você narrar em loco, de narrar dentro de um estúdio, existe pra você uma regular... Tipo, você se prepara de uma forma diferente ou não? Então, toda essa preparação que você faz aí, que eu falo, que a gente faz na temporada regular, porque você chega lá, confortavelmente, na sua cabine, você tem uma mesa desse tamanho, quando a tela tá aqui, chega lá, a sua cabine é assim. É muito pequenininha? Então, você vira nos 30, irmão. É muito... é pior, então. E a telinha? É pequeno. É pequeno, assim. É pequenininha? Ué. Cara, é uma experiência completamente diferente. Ali você tem pouco acesso, você tem pouco como consultar. É óbvio que a emissora que vai fazer o jogo vai ter uma cabine do tamanho desse estúdio aqui. Sim, tá. Mas, cara, as emissoras que vão pra lá pra fazer as emissoras internacionais vão ter um estúdio menor. Sim. Uma cabine menor. Então, você não tem espaço pra colocar toda a sua papelada. Claro. Mais um padrão. E só, por exemplo, só o papel de escalação que a gente chama de flip card, que eu adoro imprimir em folha A3, pra ficar grande, pra enxergar melhor. Pra ver, tá. Só isso aí... Cara, se eu chegar lá com o A4, eu não vou enxergar. Eu não vou enxergar. Maravilhoso. Então, ali, você não tem esse espaço todo. Então, você tem que, cara, você tem que dar um jeito de resumir e aí te ajuda muito ter feito a temporada toda. Tá. E, obviamente, que ninguém que vai fazer a final não fez a temporada. Claro. Você já tem muita coisa na cabeça, né? Do que aconteceu com os times na temporada. Então, aquilo ali te ajuda muito. E ali, na hora, cara, a diferença é brutal. Em Los Angeles, sinceramente, eu não ouvia o Paulo Antônio que estava do meu lado, com o retorno no talo. Meu ouvido ficou zunindo três dias. Então, alto que ficou o meu retorno. Porque o barulho no estádio era... Ele não isola? Não é isolador? Era fechado o estádio, né? Como vai ser agora de novo. Não, mas a sua cabine é aberta? É. Tipo, não tem um vidro? Não, não. Tinha um vidro. Tinha um vidro. Tinha um vidro. Mas não isola. A sua tinha? Não. Nada não. Ah, é que é ginásio, né? Acho que... Esses ficam lá em cima. É. As curiosidades. Não, mas é legal isso. Mas, cara, é um barulho insano, assim. Insano. E você, nessa final, é o dia inteiro entrando ao vivo. Quer dizer, eu lembro, assim, quando eu fui de repórter em 2019, que eu fui pra Kansas City fazer a... Naquela ocasião, a gente fez as finais de conferência. Tá. Então, o Kurt foi pra San Francisco, eu fui pra Kansas City. Tá. Em Kansas City, no dia do jogo, da final de conferência, a gente chegou no estádio, no Arrowhead em Kansas City, 8 da manhã. Já tinha gente acendendo churrasqueira e tomando cerveja com menos 10 graus. Não, não é, não. Esqueci que não é Brasil, que é churrasquinho. Com menos 10 graus, no começo. E o jogo era... O jogo era, tipo, 4 da tarde. É uma coisa cultural, né? Você falou que o que você viu lá, tipo, você nunca viu em lugar nenhum. Não, em Kansas City, o que eu vi ali, com relação à paixão... Eu falo que não é nem paixão, é devoção de uma cidade ao time. Não é nem de uma torcida. É de uma cidade ao time. Então, eles meio que vivem em função daquilo ali, sabe? Você acha que isso um dia pode acontecer no Brasil? Não, no Brasil. Pera, eu pergunto, vocês a perguntam, é outra pergunta. Vai ter jogo de temporada regular aqui. Vai. E aí? O que isso significa aí? O que isso significa? É muito histórico, né? Não é? É muito histórico. Não é maravilhoso? É muito histórico. Seja lá quem venha. Não, e vocês... E eu acho que a ESPN tem um lugar, tipo, de honra nisso, porque... Não é um lugar de honra. É único, tipo... Só aconteceu por causa da ESPN, cara. Você tem uma dimensão que vocês fizeram? Sem dúvida. O Luciano Duvali plantou a sementinha aqui nos anos 80, 90. E vocês? E, cara, desde 2000... Eu acho que desde 2006 que a ESPN faz. E o Everaldo e o Paulo reinventaram uma forma de fazer. E a gente fez com a turma daqui, porque eu lembro de assistir na ESPN nos 90. Sim, sim. Com o pessoal que fazia de lá. É isso. E daí começou com o Everaldo, com o Paulo. Com o Everaldo e o Paulo. Aí, acho que eles reinventaram a forma de fazer. E a coisa pegou. A coisa pegou. A coisa cresceu de um jeito... O Brasil hoje é o terceiro mercado de NFL no mundo. Qual que é o segundo? México. Ah, mas é de quantidade só de gente. É porque é muita gente. E aí, ele tá ali, colado, né? Ele tá colado. Eles têm essa questão de viver muito a cultura americana do esporte. Na americana, no geral, mas no esporte também. Então, galera, você vai em qualquer viagem que você faz ali. Não só no México, mas na América Central. Tem uma cultura muito forte do esporte americano. Mas é questão de tempo, eu acho. Porque o Brasil é maior que o México. É. É porque eu acho que as pessoas têm dificuldade de entendimento das regras. Muita. É muito complexo. Você lembra quando você tentava... Tipo, tudo bem. Porque eu já era do esporte, não sei o quê. Mas, assim, é difícil de destacar. Não é tão simples quanto... E é por isso que eu acho que a Liga abraça eventos como o Taylor Swift de uma maneira especial. Ai, vamos. Vamos falar da Taylor. Obrigado. Porque isso fura bolha. Isso fura bolha. É lógico. Eu também acho. Isso irrita o cara que é consumidor... É... É... Raiz, né? Que o povo chama, né? Isso irrita o cara. Quando aparece muito Taylor Swift na transversão. A gente sente ali pela temperatura. Na rede social. Mas, cara... Por quê? É uma necessidade... É uma necessidade da Liga de furar bolha. A NFL saiu dos Estados Unidos. Foi para o México primeiro. Depois foi para a Inglaterra. Agora está na Alemanha. Estuda a Espanha. Vem para o Brasil. Então, os caras estão ampliando os horizontes, as fronteiras. Estacando, né? Na Liga, obviamente. Sim. E um evento como o Taylor Swift, na Liga, no ecossistema da NFL... Nossa. Ele fura bolha. Não sei qual é a taxa de conversão de quem era fã de Taylor e resolveu ser fã de NFL por causa do Travis Kelsey. Mas de venda de camisetas. As camisetas que ela usa. Vamos falar de um lugar bem banal, assim. Tipo, ela usa todas as camisetas vintage do Kansas City Tiff. Estouraram de venda. Tem gente que mora em Orlando e compra as camisetas dos Kansas City Tiff, entendeu? Ela é mundial, né, cara? Ela é uma das pessoas mais famosas do mundo. Você estava no jogo que ela foi a primeira vez? Eu não lembro. Eu acho que no primeiro jogo eu estava, que eu narrei. Você sabe o que aconteceu, né? Não. Ninguém sabe. Ah, não. Gente, para. Para tudo. Agora esse programa vai virar. Eles têm um podcast. O Travis Kelsey com o irmão, que eu não sei o nome, tem um podcast. Jason. Uma coisa aquela. Jason Kelsey. Eles têm. Eles são muito legais. Eles têm um podcast. E eles fazem. Sempre fizeram esse podcast. E ele, no podcast, falou assim, que eu queria dar para ela a pulseira. Porque você não sabe mais. A Taylor tem um negócio de fazer as pulseirinhas, de amizade, da minha pulseira. E ele falou que queria entregar a pulseira. Aí o irmão falou, mas o que você queria entregar a pulseira para ela? Mas com o seu nome? Ele falou, não, com o meu número de telefone. Ha, ha, ha. E fez a piada. Isso foi em março. Sei lá. Tipo, sei lá. Foi muito tempo. E aí todo mundo ficou brincando, não sei o que. E ela fazendo show, não sei o que. E todo mundo falando, ai, gente. Será que deu certo? E aí, não sei que do nada, ela apareceu no estádio para ver o jogo. Na cabine dele. Hã? Ela estava com a pulseirinha? Não, ela estava com outra coisa. Guilherme, que não vamos entrar. Eu estava com o James Kelsey. Aí. Sei, bom. Eu sei. Ela estava com a pulseirinha. Aí ela entrou. E aí caiu o mundo. Porque ninguém avisou. Eu não sei. A NFL deveria saber que ela ia para... Cara, ela sequestrou a liga. Ela simplesmente sequestrou a NFL. A NFL ainda está com o Taylor's Version no Instagram? Acho que não. Porque o Instagram colocou. E foi o oficial da NFL. NFL abre parênteses, Taylor's Version e fecha. Quer dizer, aí que a galera começou a surtar. Exatamente com as adidas. Ou seja, o Travis Kelsey está danado da vida. Você resolveu terminar com ela. Não pode. Não pode. Ah, não deu certo. A NFL não vai deixar. A NFL não vai deixar. Por isso que todo mundo... Coincidência ou não, esse é um dos piores anos da carreira dele. É, né? Uau. Diz muito aí, né? Não, mas agora falando sério. Sem zoeira nenhuma. Ele está machucadaço, assim. Está, né? Está machucado de um jeito que ele virou no meio da temporada e falou. Eu não sei se eu vou continuar. Eu não aguento mais conviver com dor. Eu convivo com dor. Já são tantas cirurgias. Mais de dez cirurgias. Ele está muito tempo, né? Eu não estou aguentando. E ele não conseguiu produzir essa temporada aqui. Obviamente não tem nada a ver com Taylor Swift. Tem a ver com o corpo do cara. A máquina está desgastada. Sim. E ele era o principal alvo do Patrick Mahomes, o quarterback do Kansas City Chiefs. Sim. E o ataque de Kansas City esse ano sofre horrores. Porque tem um monte de recebedor ruim, mas porque tem um Travis Kelsey muito abaixo da média. E você, como comentarista, você tem que falar isso também, né? Tem. Mas aí os fãs da Tênis também têm que entender que é por causa dela. O Cricri do tênis e o Cricri da NFL, não da Tênis. Sabe o que eu acho que é diferente? É. Eu acho que é diferente e a comunidade da NFL, eu acho que ela... Óbvio que há o hate, óbvio que há a corneta. Isso é inevitável. Mas eu acho que a comunidade da NFL, ela vive mais em paz. Tá. Porque é meio que um negócio da modalidade incipiente, de você querer popularizar, de você querer levar a mais gente. E é tanta gente legal, fazendo tanto conteúdo legal de NFL. Tem muita gente, mas muita gente mesmo. E muita gente, já falei isso em outras ocasiões. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Tem perfis, vamos supor aqui, vai. Um perfil que cobre o Green Bay Packers. O cara faz isso a semana inteira. Sim. Ele respira aquele time. Ele segue todos os setoristas, os insiders, todos os jornais de Green Bay. Ele é mais informado. Ele é mais informado que a gente. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Sim, não. Porque a gente tá fazendo todos os times. A gente tem outras atribuições. Exato. Narra outras modalidades. Sim. E o cara faz só aquilo ali. Então, esse cara contribui muito nas transmissões. Com alguma informação que ele venha dar, com algum conteúdo que ele venha produzir durante a semana. Então, isso é um negócio muito legal. É verdade. É um, de novo, usando a palavra, é um ecossistema que funciona muito legal assim, sabe? Em geral, em harmonia. Obviamente que tem os arranca-rabo, mas em geral, em harmonia. E o basquete? Qual a melhor? Não, pera aí. Antes do basquete, você tem algum time de NFL? Então, eu falei pra Gabi. Eu não sei ser indiferente ao Kansas City Chiefs. É, por quê? Eu não vou dizer que eu torço, que eu sofro, que eu fico bravo quando perde, quando joga mal. Mas você gosta de ver os caras jogarem. Eu, eu, de novo, eu não sei ser indiferente àquilo que eu vi na cidade. Talvez se eu tivesse ido pra Buffalo, pra Green Bay, uma outra cidade pequena que fosse devota ao time, eu teria a mesma sensação. Mas eu fui pra Kansas City, na era do Patrick Mahomes, e no ano que o time foi campeão de um Super Bowl pela primeira vez em 50 anos. Você pegou o melhor? Não, e assim, eu tive a sorte, e aí é o homem lá de cima que joga no seu colo, porque o EV estava na ESPN ainda, foi o último Super Bowl que o EV narrou, o de Miami. Sim. Então eu fui como repórter dessa vez. Então a gente fez lá a final de conferência em Kansas City, e depois foi pra Miami. Ah, você foi pro Super Bowl, então? Foi pro Super Bowl. Aí eu tô lá em Miami, eu tinha que fazer a reportagem do jogo, eu não tinha nenhuma história na mão, assim, pra fazer, nossa, que eu vou fazer de diferente aqui? Eu falei, tava na cabine assistindo o jogo do EV do Paulo, eu falei, vou dar uma volta. Fui dar uma volta, era o terceiro, quarto, 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 alguma coisa assim, em Kansas City, já tinha virado o jogo contra o São Francisco, na final. E aí eu vejo um casal, no anel inferior, assim, embaixo da arquibancada, uma moça ajoelhada de frente pro telão do bar, rezando. O cara, na beira da rampa de descida, de saída do estádio, ajoelhado e olhando pro horizonte, nem vendo o jogo. Eu falei, meu, aqui tem coisa, né? Eu falei pro câmera na hora, vem aqui, grava aí, vai fazendo imagem. E ele foi acompanhando. E o jogo rolando, o tempo passando, tal, como sei o que, aí o jogo acaba. Os dois, meu, me emocionou até agora. Os dois se olham de longe, na hora que o jogo acaba, se abraçam, assim, começam a chorar, assim, copiosamente, caem no chão, chorando. Aí eu fui entender a história. O time não era campeão há 50 anos. Esses caras, eles pagam o ingresso anual do Kansas City Chiefs, todos os jogos em casa do Kansas City Chiefs, há 35 anos. Pela primeira vez, eles estavam vendo o time ser campeão. Nossa. Cara, a história caiu no meu colo. Então, ali eu tive uma matéria. Então, é aquilo que eu falei. Além de você contar o jogo, a parte esportiva, é legal você contar essas histórias que envolvem, né? Contar histórias é mais legal do que o seu time predileto ganhar ou perder. Acho que a gente vive das grandes histórias. histórias que inspiram, histórias que emocionam, enfim. E essa foi uma espetacular, assim, que total caiu no colo. Essa foi muito louca. Nossa, que emocionante. É muito louco. E tem muito do olhar. É isso, né? Nossa. E você tem acesso. Quando vocês vão pra lá, você tem o crachazinho, acesso irrestrito. É irrestrito, mais ou menos. No campo, você não pode entrar, né? No campo, você tem um... Você viu o e-veio, o coiso fazendo... Porque antes do jogo, você tem... É uma pastelaria, assim. Você pega... Cada um... Você tem um microfone único, você vem com o seu cubinho, coloca no microfone, grava o seu stand-up lá em cinco minutos, sai. Vem outro, coloca o cubinho, grava em cinco minutos, sai. Caramba, gente. É meio com rodízio. Caramba. Mas não vamos estragar a mágica, então. Não vamos saber. Não, deixa do jeito. Não, deixa do jeito. Eu não quero saber essas coisas. É, porque imagino que sejam também... Você imagina a quantidade de gente? É, isso que eu ia perguntar. É muito bom, eu tenho que organizar. É só a emissora que faz o jogo que pode ficar no campo. Sim, sim. Passa no mundo inteiro, o Super Bowl. O Super Bowl não é em... Eu ia falar final da Copa do Mundo, mas nem se compara, né? É, eu não sei se tem a mesma audiência. Não, nem se compara. É, nos Estados Unidos é muito forte. É, liderança disparado, mas no mundo... E aqui, vocês têm... É a maior... Tipo... É uma audiência boa. É uma audiência boa. É uma audiência boa. É maior que, tipo, da final da NBA? É. No dia. É. É que acaba na NBA, sendo mais que são sete jogos... Você conta somatiza. Você pulveriza mais. É, é. Entendi. Você vende mais dias, né? Mais dias, é. Exatamente. Na NFL, você vende um. Entendi. Tá. E já que nós estamos na NBA... E a NBA? Melhor... Não, mentira. Mas a NBA, como... Ela é meio... Porque, pra mim, ela tem a mesma vibe que a NFL. Tirando a quantidade de regras e o tanto que você tem quatro horas de pré, que você tem que fazer. É, o mais familiarizado que a gente é com a modalidade, né? Não é? Então, pra você... É mais... É mais ou menos? Mais tranquilo? Não, assim... Eu tô querendo... Eu acho que é mais familiar pra gente fazer basquete do que futebol americano, né? Enquanto brasileiros, assim. Sim. Óbvio que, depois de tanto tempo fazendo e assistindo a NFL, ela se torna mais íntima. Sim. Mas o basquete, você assiste desde moleque. Sim. O basquete, caralho. Então, você gosta mais. Se eu gosto mais dela. Tô zoando. Meu Deus. Eu tô muito te zoando. Pelo amor de Deus. Eu tô tentando... Eu não sei se eu gosto mais, Gabi. Sinceramente, eu não sei. De novo, se eu fizesse só basquete, ia me irritar. Se eu fizesse só NFL, ia me irritar. Ia entediar. É, claro. Se eu fizesse só tênis, ia me entediar. Então, eu gosto de circular. Eu acho legal circular. E por que Boston Celtics? Ah, é verdade. Nem falamos disso. Dessa camiseta maravilhosa dele. Cara. Anos 80. Anos 80 e, assim, anos 80 devia ser o máximo 85, 86. Sim. Sim. Talvez um pouquinho mais. Não tinha camiseta NB no Brasil. Não. Tinha uma loja de importados na Rua Augusta. E eu tenho um tio palmeirense que mora lá perto. Morava lá perto. Ele foi nessa loja. Sabia que eu gostava do esporte. Que eu assistia esporte o dia inteiro. Foi lá, viu uma camisa verde. Falei, ah, vou comprar essa aqui. Foi lá, comprou uma camisa verde de aniversário. Uma camisa do Kevin McAle. Nossa! Eu já tava imaginando a camisa do Larry Bird. Não era do Larry Bird. Era do Kevin McAle. Isso que é mais legal. Aí eu falei, cara, Kevin McAle. Pera aí. Vamos atrás disso aqui. Aí eu já comecei a ficar curioso. De saber, pera aí, que negócio é esse aqui? Que time é esse? O que acontece? Aí eu fui descobrindo. Larry Bird. Parrish. Coisa do tipo. E aí, cara, eu fui começando a... Começou a ter mais acesso. A ficar mais popular. E aí eu fui começando a entender o que era o Boston Celtics. Era uma época que todo mundo gostava do Lakers. Por causa de Karim Abdul-Jabat. Magic Johnson. Magic Johnson. Cara, eu falei, não, pera aí. Deixa eu pegar. Vou ficar no rival. Já que eu tenho a camiseta, vou ficar no rival. E a partir dali eu comecei a acompanhar o Boston Celtics assim, com mais afinco. E vocês nunca mais ganharam. Ganhou em 2008. Gabriela. Outro dia eu fiz uma provocação. No Papo da Ré, que é o outro podcast que a gente faz. Falei, gente, nos últimos 35 anos, o Boston Celtics tem o mesmo número de títulos que o da Inglaterra. Sacanagem. Eu tenho uns amigos que dormem sobre o Lakers que eles falam, os títulos do Boston Celtics são tudo na época da tabela de madeira. Não tem nada. É, mas você pode falar, mas são todos de Boston, tá? De Boston. Era aquele Lakers que tem o time lá de Mineápolis. De Mineápolis. Eles trouxeram o jogo de lá, né? Mas aí, falando de torcedor Cricri, que você tá aí bem do Boston, a gente tem muita dificuldade com os torcedores do Boston, porque eles sofrem. Vocês, você tava aqui falando. Ele tava assim, eu não sei o que vai acontecer. Eu falei, gente, isso é a melhor campanha hoje. Hoje, ele tem a melhor, eu não sei o que vai acontecer das anivienes. Dani, você é a melhor campanha em janeiro, cara. É, então... É janeiro. Dani, você é a melhor campanha agora. Então, aí eu falo, gente, mas calma. Podia ser sétimo agora, não tem problema nenhum. Olha lá, eu falo que o torcedor do Boston não importa o lugar, é tudo igual. É o que a gente fala, mas o que poderia estar sendo melhor pro Boston agora? Nada. Não tá muito temporada regular, tá em primeiro. Me preocupa. Me preocupa. Olha, quando falta um no quinteto titular, a história já é completamente diferente. Quando a porca torce o rabo lá no final do playoff, o Jalen Brown triplica o número de turnover. Você falou uma coisa, deve ser verdade, que é os últimos quantos jogos? Não, se você pegar os jogos do Boston Celtics, assim, estatisticamente, é raro o jogo em que o líder de turnover do time não é o Jalen Brown. É, ele perde muita bola mesmo. Ele perde muita bola, cara. Ele não tem boas tomadas de decisão. E assim, uma maldição, coisa do capeta, colocou na minha frente uma análise de um insider, não lembro quem era, dizendo que toda vez que o Jalen Brown pega a bola, leva pra mão esquerda e quer partir pra cima da marcação, ele faz cagada. E assim, acontece muito, cara. E agora você presta atenção. Agora eu só presto atenção nisso. E acontece muito, cara. E é sempre ele erra. Acontece muito. Olha lá, coitado. Acontece muito. É difícil, acho que é difícil. Não, eu não acho que é coitado, porque ninguém que ganha o que ele ganha é coitado, Gabriela. E não pode ser ele o cara mais bem pago da NBA, cara. Vai mudar a regra. Agora vai um monte de gente. Agora vai começar. Ele se beneficiou da regra. Isso é fato. Isso é tudo bem. Isso é fato. E aí, como que você faz pra narrar sendo torcedor? Então, assim... Então. Mas de novo... Eu vou. Quando a gente fala que a gente... Eu acho assim... E muita gente discorda e até fica brava comigo quando eu digo. A gente fala de torcida... Pra mim, um negócio de torcida, ela envolve paixão. Tá. E no Brasil, a gente tem paixão por time de futebol. É. Sim. Você nasce torcendo por um time. Sim. Isso é coisa da sua família, do seu pai. Ou... Às vezes não é do seu pai, mas você passa a torcer por causa de um colega de escola. Enfim. Sim. Do seu avô. Quando você fala em torcer pra um time de esportes americanos, a não ser que você tenha tido uma vivência ali, é um torcer mais soft. Então, é um negócio que eu brinco aqui, que eu corneto, que eu brinco com o Paulo Antunes muito, que o Paulo Antunes também torce pro Boston. Eu fico enchendo o saco dele. Mas ele viveu lá. Então, ele tem uma relação mais próxima com o Boston Central. Eu não. Eu nunca fui pra Boston na minha vida. Não sei que cara tem Boston. Então, é um negócio mais soft. Eu não acho que é um negócio que vá me atrapalhar, assim, como paixão. E ainda que fosse algo muito forte, que pudesse me atrapalhar, é minha obrigação como jornalista ser o mais linear possível. Sim. Né? E outra. É o que eu falo no tênis, quando as pessoas falam, ah, você se empolga num tenista e não se empolga no outro. O meu trabalho, como narrador, ele é simplesmente descritivo. Eu tô descrevendo o que eu tô vendo ali. Sim, sim, sim. Se o Lakers dá uma enterrada na cabeça do Boston Celtics, eu tenho que dar a devida importância. E vice-versa. Só que aí, a pessoa que sabe que eu torço pro Boston Celtics num jogo contra o Lakers vai falar, ah, você tá assim assado porque você torce pro Boston. Mas, cara. Mas você já correu o risco, em alguma transmissão, o risco Pato Branco? Você sabe, lembra a cara da narração do Pato Branco? Do pênalti? Lembro. Meu puta que pariu pra fora. Você é maravilhoso. Você já sentiu o momento que você quase soltou? Eu acho, eu sou muito partidário. Como diz uma amiga minha, o dia que eu for presidente do mundo, eu vou liberar um palavrão por transmissão quando for necessário. Quando for necessário. Porque tem horas, cara, que só o palavrão liberta. Só o palavrão liberta. Só o palavrão liberta. Você fala, que cagado que você não dá vontade de falar, desculpa. Não, tem hora que é muito necessário, mas não pode, infelizmente não pode. Mas eu acho que eu nunca corri o risco, Gui. Não. Mas aí eu desligo o microfone, xingo e volto. É, mas é bom. Aí é bom. Já é bom também. Qual foi? Eu nem sei, vocês estão falando pra mim quanto tempo foi de programa, eu não tô escutando. Então vou continuar perguntando. Foi, não, tá no limite. Tá no limite. Qual foi o momento mais, assim, incrível que você já teve como narrador? Ai, que dureza, hein, Gabi? Ou melhor, pode ser que você lembre, assim. Que, tipo, aconteceu alguma coisa. Eu imagino que seria alguma coisa histórica, alguma coisa, algum sentimento, alguma coisa, algum momento importante. Tem diversos que eu lembro, assim, por diferentes motivos, sabe? Por exemplo, a final mais louca de tênis que eu já fiz durou quase seis horas. Uma final Nadal e Djokovic já estraganou apenas em 2012. Cinco horas e cinquenta e três. Uau. Que os caras não conseguiam receber o prêmio, eles precisavam de uma cadeira pra ficar sentados. Eu lembro disso. Nossa. Então, esse, assim, esse é um jogo muito marcante. Porque você sofreu junto, né? Cara. Seis horas você estava ali também, né? Não, você vai embora sentado, né? E você é o contrário, você precisa ficar em pé, né? Exato. Exato. Eu querendo levantar e os caras lá. Xixi, como faz essas coisas? Ah, o tênis te permite, né? Ah, é verdade. O tênis te permite. No intervalo lá, numa virada ímpar, você vai. Se você demora um pouco mais, o comentarista segura a peteca enquanto você não volta. Tá, entendi. Não tem, não tem. O problema é a NFL, né? A NFL não dá pra... É, por quatro horas não bebe uma água, tá ótimo. Mas aí, por exemplo, eu lembro do Super Bowl em Los Angeles também, que é um negócio muito punk. Eu lembro da... Dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. De um jogo que eu fiz no dia seguinte à morte do meu pai. Porque eu estava na Olimpíada, meu pai morre, eu venho pra São Paulo, vou no enterro, volto pro Rio no dia seguinte. Falei, não, vou trabalhar, vou ficar aqui enlouquecendo. Então, eu lembro muito, era um jogo de vôlei de praia, que eu cheguei no Santos Dumont, eu fui direto pra lenda de vôlei de praia e narrei um jogo do Alisson e do Bruno Schmidt. É... Eles acabaram ganhando, não foi? Sim, eles foram, foram... Onde é de ouro. É de ouro. Acho que esses, Gabi. Depois eu vou lembrar de algum, com certeza eu vou lembrar de outro. Não, tá ótimo, era o que pediu um, você já me deu mais. Nossa, maravilhoso. E vai naquela clássica. Ah, pra encerrar? Então, tem muita gente, então, tem muita gente que assiste aqui e que tá começando, né, novinho, não sei o quê, então sempre faço a pergunta pra quem é técnico, quem é jogador, não sei o quê, e vocês também que são comentaristas, o que faz pra você ser um bom comentarista? Narrador, Gabriela. Narrador! É. Não, gente, mas você entendeu, olhei pra... Isso é muito comum. Não, mas... Comentarista, narrador. Mas você fala que bonitinho, vocês estão juntos aí, aí, pra mim, entendeu, embaralhou, peço perdão. Ô, Gabi, a primeira coisa, eu acho que é paixão pelo que faz. Se puder, acompanhe esporte desde sempre, porque isso te dá uma cultura, isso te dá uma bagagem e aumenta a sua paixão pela coisa. E, acima de tudo, muita dedicação. Muita dedicação. É saber que você escolhe isso, é uma profissão fascinante, é muito legal, você chega, atinge muitas pessoas, só que ela te exige muito. Então, adeus pro seu churrasco de fim de semana, adeus pro seu feriado prolongado, então, é férias quando dá, então, eu acho que é... Nos dias de hoje, principalmente, eu acho que a grande coisa é a dedicação. É, porque, às vezes, como ele sempre jogou, eu, eu, o que que me falou, o Bulga, o Bulgarelli comentou, não, porque em jogos de Natal, a gente também tá lá, que nem o jogador, e eu nunca tinha me tocado, porque pra mim era sempre, ah, era o jogador que abre mão, tá com a família, e aí eu me toquei, falei, gente, é verdade, toda uma estrutura em volta, que também tem que parar, por causa do evento, né, e às vezes escalham de ser datas, aniversário de filho, né? É, e quando a gente faz NBA, todo 25 de dezembro, cê tá amarrado. Cês tão lá, né? Cês tão lá. Feliz Natal no ar, Feliz Ano Novo no ar. Que delícia, Brasil. É isso. Novinho, tem que passar por isso mesmo. Mas, cara, esse é um negócio, assim, que é muito verdade, esse problema, na teoria, é de quem não tem filho, velho. Desculpa. É, exato. Eu vou dar Feliz Natal pra minha filha. Acabou. Quem não tem filho ainda, um dia cê vai, cê vai, cê vai, cê vai entender. Tem esse privilégio. É. Enquanto cê não tem. Trabalha. Trabalha. Trabalha, faz bom, né? E com essa? E com essa encerramos. Com o narrador. É isso. É isso. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Ah, que papo maravilhoso. Adorei, adorei. Tem umas 15 aqui que eu queria fazer, mas não dá tempo. É sempre falta tempo. O narrador fala demais. Você volta, você volta. É bom, é verdade. Quando vem narrador, é verdade. Tempo rende. Tempo rende, mas muito bom, muito bom saber. Valeu, Gavi, obrigado. E boa viagem. Eu não sei quando vai se programar. Não, vai antes. Quando quer, ó. Super bom. 11 de fevereiro. Então vai antes. Vai antes. Boa viagem, a Rádio, nós estaremos lá também. É... Vai ser animal lá em Las Vegas, né? Vai. Depois você conta como foi. Eu queria ver o show do U2 no Esfia. Eles vão fazer? Eles são meio que residentes lá. Eles estão lá. Eu fui olhar o preço ontem. Eu já deixei de querer. Por que tá? Fala, pode falar. No mínimo, 500 dólares. Não, não vai tá. A Adele vai tá lá? Você tem que ir lá na Adele também. Não sei. Não, Guilherme, não. Obrigado. Não quero. O U2 vai, a Adele já. A Adele eu iria. Então tá bom. É isso. Então tá bom. Encerrado? É encerrado. Muito obrigada. Obrigado, Fê, de novo. Foi sensacional o papo. Gente, peço novamente. Cola aqui na playlist. Eu tô falando que os papos são da hora. Vai lá que tem muita gente legal. Vai na playlist. Segue o canal Ushua. Segue as redes sociais do canal Ushua. Também tem muita coisa da hora. A gente fala de basquete, de esportes enormes. Também outros esportes enormes. Vem. Segue as nossas redes sociais também. Já virou uma bagunça agora esse encerramento. As redes sociais, a live de esportes. A produtora aqui maravilhosa. Sem ela isso não aconteceria. Os meninos aqui, ó. Pelo meu ouvido. A gente adora vocês. E finalizando com a grande. A imensa. A imensa. A KTO, a nossa parceira aqui. Tá aí, vai aparecer agora o QR Code na tela. Vai lá, faz o seu cadastro na KTO. No seu primeiro depósito coloca o código GIOVA pra ter um bônus de 20% no seu depósito. E vai lá pra se divertir. Galera, pra deixar o jogo ainda mais emocionante com as suas apostinhas. É isso. Gente, um beijo. A gente se vê quinta-feira que vem com mais convidados e mais bate-papo. Tchau. E aí E aí Obrigado.